Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir e tomar, eu vou pedir pra na hora Você vai dizer que vai pensar, mas no fim vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Sempre mais mentiras pra viver, sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder, pode crer que tudo vai dar certo O Eba, no Ero, sou vaqueiro, sonhador Dizer pra Deus nosso Senhor, que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor